Hoje eu vou te ensinar três princípios básicos, fundamentais, que você precisa saber para aquecer a sua voz antes de cantar. Entendendo isso, você vai conseguir aquecer a sua voz sozinho, sem ajuda de instrumento musical, vocalize, cedeira, nada. Só você com você mesmo, porque vai que você precisa, né? É o último episódio do 3 da voz. Fica comigo! Fala, Belter! Tudo bem com você? Eu sou o Beto Sorolli, o seu Vocal Coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. E esta série se chama o 3 da voz, onde eu te mostro vários aspectos da técnica vocal relacionados com o número 3. É muito legal! Hoje eu vou falar sobre três princípios fundamentais para você conseguir aquecer a sua voz. Você precisa de entender isso até para que o seu aquecimento na aula de canto, ou individual, ou no seu estudo pessoal, ou antes do show, seja mais eficiente. É muito simples, gente. Só que na aula de canto meio que não dá tempo da gente explicar todas essas coisas para o aluno, ou muitos professores nem sabem disso. Mas eu vou te explicar aqui e você vai entender e vai facilitar muito a sua vida, inclusive na hora de aquecer a sua voz sozinho, porque vai que você precisa, né? Eu mesmo já tive lugar que o celular estava sem bateria, não tinha referência de tom, não tinha instrumento musical, mas eu tinha que aquecer a minha voz antes de entrar em cena, para algum espetáculo, para algum show, para algum teste. Então, isso faz parte. Na hora que você cair na estrada, você vai lembrar de mim e vai me agradecer. É o seguinte, antes de te falar o conteúdo, clique em gostei, comenta e compartilha. Sorolindo Belter, que é Sorolindo Belter, já comenta de uma vez, já chega na voadora de like. E me ajuda a espalhar essa mensagem, porque assim o canal cresce, a revolução vocal acontece. E você aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque o canal está bombando. É a revolução vocal acontecendo de verdade. Ó, vamos lá para o nosso conteúdo, então. Três princípios fundamentais para você preparar o seu corpo para cantar. Primeiro, é o aquecimento mesmo, literalmente. O que é aquecimento corporal? Você já parou para pensar nisso? Fisiologicamente, aquecer é aumentar o aporte sanguíneo, ativar a sua circulação sanguínea. E com a circulação sanguínea, ali naquela área do seu corpo, que antes não estava tão ativa, vai ter uma sensação de aquecimento mesmo. Por isso que chama aquecimento. E isso prepara o corpo para trabalhar melhor. Ó, por exemplo, se eu quero aquecer minhas mãos, né? Eu vou mexer as minhas mãos de formas diferentes e tal, vai aumentar o aporte sanguíneo aqui, vai chegar mais oxigênio, tudo vai funcionar melhor, ok? Então, é isso. Tem a ver com aumentar o aporte sanguíneo naquela região. A gente vai aquecer a nossa voz, aquecendo essa região do trato vocal, da nossa laringe, o nosso rosto, o nosso trato vocal todo aqui, mas o corpo inteiro também pode ser preparado na hora de cantar. Então, eu gosto de fazer uns movimentos circulares com as articulações, começando pelos punhos, aí eu faço oito vezes para cada lado, aí você vai para o cotovelo, para o braço, ombros, pescoço, ok? Tudo gostosinho para poder ativar aí a circulação. Ó, ombros, né? Cintura escapular, cintura, quadril, pernas, joelho, pés, tudo é legal você mexer para poder ativar a circulação sanguínea aí, e aquecer o seu corpo. No rosto, especificamente, eu gosto de fazer caretas. Sem tensão, não, o pescoço, não precisa, tá? É só mexer para tudo quanto é lado aí, porque nós temos muitas possibilidades de músculos aqui, né? A nossa língua é um músculo muito importante para a gente mexer. Passeia com ela dentro da boca, e aí, faz assim, começa pelos pulsos e vai por todas as articulações, coluna também, até você chegar no rosto e língua. Quando você chegar na língua, a gente vai começar com alongamento. É, alongamento é o segundo princípio fundamental. Então, ó, eu gosto de alongar minha língua para fora assim, ó. Olha que linguão aí, gente. Sua língua também é grande, tá? E não é porque você fala mal dos outros, não, porque a nossa língua é grande mesmo. Nossa língua, ela vem assim, ó. A gente não consegue ver ela inteira, para você ter uma ideia. E, às vezes, ela fica no meio para trás, assim, ó, e fica prendendo a voz, assim, tá? É legal achar a língua para frente, alongar ela, para a voz vir mais para fora, tá bom? E aí, a gente vai fazer alongamentos também no tronco, alongando o braço, como se fosse encostar a mão lá no teto, deixando alongar a lateral do tronco. Aí você pode contar uns oito segundos de cada lado, tá bom? Porque assim você vai respirar melhor, né? Os dois braços também. É legal dar uma alongada no pescoço, ó, lateral, lateral, puxando, mas confortável, tá? Deixando espaço, assim, ó, para cima. Quando eu faço para cima, eu gosto de fazer assim, ó, um pequinho, para alongar bem, para frente, para alongar a parte posterior do pescoço. Dá para a gente fazer também diagonal, ó, para cá, para cá, para cá, para cá. Nossa, para trás! Dói tanto! No sentido de uma dor boazinha, aquela dorzinha de alongamento, né? Porque a gente alonga um pouco esse músculo aqui, ó. Ah, e o externo cleitomastóide, ó, ele é bem grande aqui, esse musculão aqui, ó. Geralmente deixa uns oito segundos, pelo menos aí, dá para poder dar um alongamento gostoso. experimenta para você ver alongar só de um lado e depois comparar. Você se sente, assim, aqui mais quente o lado que alongou, mais liberado, como estivesse respirando melhor. Beleza? Aquecimento, alongamento, e, no caso da voz, das pregas vocais mesmo, os vocalizes vão servir para isso. Um vocalize muito legal que você pode fazer sem referência de tom, ou você decora a escala, ou você simplesmente pega da sua nota média, média, média ou grave, e faz glessando, ou seja, subindo para cima, em uma escalinha que você inventa na sua cabeça. E os exercícios básicos aí seriam de vibração. Se você conseguir fazer vibração de língua, faça de língua. Rrrr, 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 tem gente que faz trrrr com T, ou prrrr, eu gosto de tentar tirar esse P e esse T aí, tá bom? Para fazer belt. Então, o rrrr, vai no rrrr, no R direto. Rrrr, 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 aí você pode fazer um desenho, assim, com a mão de uma espiral, e ir acompanhando, rrrr, 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 não precisa ir no extremo agudo, nem no extremo grave, tá? Como ele está vibrando lá, suas pregas vocais, a sua língua, o seu trato vocal, está dando uma relaxada, e com a coisa de subir o tom, né? Você está mexendo com a prega vocal ali, não precisa de ir no extremão, não, tá? Você pode ir começando bem tranquilinho, dentro da sua região de conforto, e aí, à medida que for aquecendo, você vai sentindo uma facilidade, mais para cima, mais para baixo, mas não tem essa obrigatoriedade. Ah, eu vou aquecer toda a minha extensão. É bobagem isso, é perda de tempo, porque às vezes você vai fazer força, para poder chegar lá naquela nota mais aguda, e aí acaba cansando a sua prega vocal, fazendo um ajuste que não vai te ajudar na hora de cantar. Para o aquecimento, basta você fazer um glissando aí para cima, para baixo, para cima, para baixo, uns dois minutinhos, sem ir para extremos, que já vai estar ativando a circulação ali, tá bom? Quem não conseguir fazer vibração de língua, pode fazer vibração de lábio. Mesma coisa. Quem tiver dificuldade, faz aqui, empurra o lábio inferior para cima, nuque, bocão, velho. Ok? Então, esse exercício aqui vai estar dando uma aquecida aí, nas suas pregas vocais e tal, no seu trato vocal, de uma forma geral. E o terceiro princípio fundamental, eu vou falar agora, esse é muito importante na hora de cantar, o Belting. Mas antes de falar ele, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Anda, estou esperando. Pode se inscrever agora. Está querendo saber todos os segredos e não vai me dar nenhuma inscrição, não vai me dar essa moral? Deixa o like também, compartilha esse vídeo, porque ele pode ajudar muita gente. Então, você ajuda outra pessoa, você me ajuda também, o canal cresce, a revolução vocal acontece. E vamos para o último princípio fundamental, que é a isometria. Isometria muscular. Então, nós trabalhamos o aquecimento, o alongamento, e agora vamos trabalhar a isometria. O que é isometria? Sabe quando você faz uma flexão e você fica parado? Imagina que eu estou fazendo uma flexão aqui na minha parede imaginária. Quando eu fico parado aqui, em uma prancha, isometria muscular. Meus músculos estão mantendo ali o trabalho, meu abdômen. Na hora que a gente vai cantar, às vezes a gente precisa manter a isometria muscular aqui dentro, na posição da laringe, ou na abertura da boca. Uou! Para dar aquela nota aguda, se eu fizer Uou! e fechar a boca, vai falhar. Então, isometria muscular, no trato vocal, no trabalho da laringe, é muito importante. E para cantar belting, eu gosto de trazer a voz bem para a boca, para a cavidade oral. Bom, 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 bom. Eu gosto desse exercício aqui. Fica com a mandíbula meio relaxada, enche a bochecha de ar. Bom, 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 bom. Língua relaxada dentro da boca, espalhada na frente. E faço Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Aí eu trago a minha voz toda para a cavidade oral. Vê que ela fica com um pouco mais de metal do que a minha voz falada? Bom, 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 bom. Porque ela tem mais espaço e eu estou usando mais a cavidade oral do que eu uso para falar. Ok? Ou então você pode fazer também Eu estou pegando uma nota média, minha. Então você pega aí uma nota na sua tecidura média, um pouquinho acima da região que você fala e faz o ro-ro-ro do Papai Noel. Com a língua relaxada também na frente da boca, vai ajudar a trazer a voz para cá. Ou então você pode fazer também assim, ó. Também estou enchendo a minha bochecha de A, estou fazendo um som de V com o lábio assim e criando uma resistência aqui com a minha mão. Esse exercício aqui ajuda no seu fechamento, ajuda na isometria do espaço, tá bom? É isso aí! Então, ó, alongamento, aquecimento, alongamento e isometria muscular para você cantar os seus belges por aí, tá bom? Ok? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha e um beijo. Até os próximos conteúdos. Esse foi o último 3 da voz, hein? Que não fica triste. Eu estou triste porque acabou. Mas eu estou muito feliz com o resultado desse material para vocês, tá bom? Se você gosta da minha didática, do jeito que eu trabalho, clica no link aqui na descrição. Eu procuro saber se tem inscrição aberta para o meu curso online de belting, tá bom? É um curso online completo ensinando o belting para você, várias formas de você treinar essa técnica, desenvolver o máximo potencial da sua voz. Vem ser um sorolido também. Participe da Revolução Vocal, porque a Revolução Vocal a gente não faz sozinho. E não se esqueça, a Revolução Vocal começa com o belting. Tchau.